Olá, seja muito bem vindos ao meu canal. Como vimos, a justiça divina é o tema do livro de Romanos. O capítulo 12 fala da justiça prática dentro da igreja, dentro da comunidade da fé. Mas agora, como é que fica a questão da justiça fora da igreja, nas ruas, no ambiente do dia a dia? Como é que nós, que já fomos justificados por Cristo, como é que nós estamos vivendo num mundo injusto, que possui autoridades que não conhecem a Deus? Como é que a gente vai se portar? E o vídeo de hoje é sobre o capítulo 13 de Romanos, que vai trazer respostas a todas essas dúvidas. Já o versículo 1 fala sobre que tipo de atitude devemos ter na nossa vida com as autoridades governamentais, com aquelas autoridades que não conhecem a Deus. E lembre-se, aqui no livro de Romanos trata-se do governo de Roma, a capital do império. Porém, o texto é totalmente aplicável para os nossos dias. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Aqui já está resolvido uma grande questão. O governo, mesmo de pessoas não cristãs, está autorizado por Deus. Deus é a autoridade suprema e concede autoridade ao governo do homem para estabelecer a justiça e a ordem. Do contrário, não haveria nenhuma justiça nas ruas. Diante das autoridades, sejam submissos e entendam que foi Deus que as colocou. Não lute contra as autoridades como se elas fossem um demônio ou uma coisa do mal, não. E Paulo continua assim. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É importante destacar que o cristianismo do primeiro século era acusado de ser um movimento político subversivo, como se eles quisessem tomar o poder de Roma dizendo que Jesus era rei e, portanto, deveria estar no lugar de César. Por isso, os cristãos eram muito questionados. E a grande dúvida era a seguinte. Como ficaria a situação das autoridades? As autoridades perseguem os cristãos, matam os cristãos. Mas Paulo deixa bem claro. Toda autoridade de qualquer governo deve ser respeitada, deve ser entendida como permitida por Deus. Mas ainda que Paulo tenha orientado os cristãos de Roma a se submeterem às autoridades, isso não quer dizer que Deus aprovasse todos os atos cruéis dos governantes, não. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem em cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O texto agora, a partir do versículo 8 do capítulo 13, vai numa direção um pouquinho diferente. O texto não está mais no foco das autoridades, mas de como deve ser o nosso procedimento lá fora. O cristão sofre, por um lado, porque ele é cidadão deste mundo, mas o seu coração não está inteiramente aqui, não. A sua esperança está lá na eternidade, na justiça plena que há de se manifestar. Já por outro lado, ao mesmo tempo, ele é cidadão responsável. Então, existe uma tensão entre essas duas realidades, espiritual e material. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido o além. Então, nós não devemos nos aproveitar dos outros. Não devemos estar numa situação conforme o mundo, de ter o outro como alguém de quem eu tiro vantagem. Eu não devo nada a ninguém, mas devo amor, porque a grande verdade, a maneira correta de cumprir a lei, está ligada com o amor. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, o amor e a virtude são fundamentais, os mandamentos são derivados desse conceito, e, portanto, isso vai ser mais tranquilo, mais natural de ser cumprido por qualquer cristão. Quando você quer o bem de uma pessoa, você nunca a prejudica. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. A noite aqui equivale ao tempo presente, o tempo em que os leitores de Paulo e também nós hoje estamos vivendo. Esse é o período em que Satanás ainda exerce o seu domínio. E o texto menciona que o dia logo vem. O dia é o começo de uma nova vida com Cristo em seu reinado glorioso. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. É impressionante como a sociedade de hoje cada vez mais é narcotizada, dominada por drogas e bebidas, fugindo da dor. O mundo está alienado de Deus. A sexualidade tem sido deturpada e tem destruído em vez de ter preenchido a vida de tantas pessoas no mundo de hoje. A desavença e inveja é o contrário do amor. A luta de um contra o outro é o homem que rompeu com Deus, rompeu consigo mesmo e com seu próximo. Ele entra em crise e passa a se tornar imoral e dominado pelos sentimentos negativos. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, Paulo termina aqui esse capítulo falando para nós nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, colocar roupas novas, atitudes e comportamentos iguais à maneira que Cristo agiu quando viveu aqui. Por hoje é só. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.